Bom dia, estou de volta, acabei não fazendo o longão no final de semana, era para ter feito no sábado, mas no sábado eu tive o final do campeonato de futebol, e aí teve também uma festinha para comemorar, aí já viu, aí no domingo estava programado o longão, mas estava muito cansado. Dormi mal também, aí eu preferi adiar. Então, voltando hoje para os frames, hoje é uma corrida média de uma hora, aquele esquema, 10 minutos de aquecimento, 45 minutos do trabalho em si na zona 3, acho que é zona 3, e depois do aquecimento nas zonas 1 e 2, só para começar a semana. É isso, vamos que vamos. Ah, só lá da bateria do relógio, então eu carreguei no domingo passado, está certo que eu não fiz o longão de quase duas horas no final de semana, mas ainda está com 24% de bateria, e para correr, ainda dá, ainda aguenta 6 horas de corrida, ou seja, dá para correr hoje, treinar amanhã, crossfit, treinar na quarta, acho que é o máximo, porque eu ainda vou monitorar o sono, né, então é uma previsão de 6 horas mais ou menos de bateria, então a bateria desse relógio é quase infinita. Se você não treinar muito, todo dia, frequentemente, mais de uma hora, mesmo assim, dura muito, 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 então bateria aprovada. Vou começar o aquecimento. Tá, 5 minutos, já estou pulando para a zona 3 aqui. Esse final de semana eu estava falando com um amigo meu que joga bola também, a gente falou que o melhor lugar para correr é ali na pista de Cascalho, ali do lado, tem menos impacto. ali na frente eu vou conseguir pegar essa pista e vou fazer o treino por lá hoje para ver como é que é. Treinar uma estradinha de terra aqui. Vou começar que aqui já é bem mais sossegado, não atrapalha o bike. Acho que nunca vi uma bike andando aqui. Um pouquinho mais silencioso. Parece que eu estou no interior correndo. Aí sai um pedacinho aqui, né, do lado da marginal. Não, não é tão silencioso, não. Até meia agora ainda. Chego de uma estação de estratamento. Começando a voltar. Já fui até a Sadesp. Deu 5km. Falta 20 minutos. Era o tempo de começar a voltar e o desaquecimento. Chegando no fim da pista de terra. Voltando para o asfalto. Falta 4 minutos para acabar o treino. Bora acabar. 9km agora para chegar na passarela da 10 certinho. Acabando o trabalho agora. 1, 3, 2, 1, bora. Desaquecimento. 5 minutinhos. Dá uma caminhada para ela ter uma baixada, né. A frequência é mais rápida. Ah, ela baixou. Pessoal, ela está ali na frente já. Tempo certinho de caminhada. É bom o treino. Terminei o treino. Uma horinha. Ficou bom. A média ficou um pouco mais alta. A máxima foi 4,22. Então, fico por aqui. Quarta-feira intervalado. Naquele jeito. E é isso. Se inscreve no canal. Deixa o like. E o vídeo do relógio. É o review. Sai logo, logo, tá? Só estou esperando dar um tempinho para ter todos os dados. Para poder fazer um review mais completo. É isso. Até o próximo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.